É o meu companheiro O Diana tem um carro Quando sai veja poeira E o Roberto fica só Ajunta no dinheiro Roberto é meu companheiro Ninguém me diga que não Eu sou lá do Quixada Nasci naquela região Daqui eu mando lembrança Para todos meus irmãos Tá bom Até na mão E a outra já soltou A outra falou pra outra Que a outra falou Até as horas da noite Nós vamos fazer amor Quem geme é quem sente a dor Pode acreditar em mim O homem que canta ver